Oi meninas, e aí tudo bem com vocês? Bom gente, aqui em Manaus já vai dar 5 horas da tarde, né? Agora que eu pude gravar pra vocês, porque o dia hoje foi bem corrido, né? Hoje eu fui fazer teste com o Bruno de Covid, graças a Deus deu negativo, ele já tava com mais de 10 dias já assim com uma gripezinha, com fraqueza, né? Então a gente foi fazer o teste hoje pra tirar as dúvidas, graças a Deus deu negativo só tenho que agradecer a Deus e pedir pra vocês que se cuidem, tá? Cuide do próximo, tá? Tenha compaixão do próximo, o que você não quer pra você, você com certeza o que você não quer pros outros, com certeza você não vai querer pra você, né? Então por favor se cuidem, tá? E o nosso desafio, gente, continua aí hoje, tá? Se eu não me engano, hoje tá com 4 dias tá tudo aí, os vídeos ditados em 1, 2, 3, hoje se eu não me engano é 4 dias eu vou mostrar pra vocês o que eu comi hoje, tá? Então, gente, e vou mostrar pra vocês também as 3 coisas que eu tô tomando que eu já tinha falado de uma já, que é esse termogênico aqui, né? que eu tô tomando, já tinha mostrado pra vocês, tô tomando uma cápsula por dia quando eu acordo de manhã, porque eu tô fazendo aeróbico em casa, né? que eu não tô podendo ir pra academia por causa desse Covid e tudo não pude voltar pra academia, né? Hoje eu comprei, gente, o ômega 3 pra me entumar também, que eu tô precisando de ômega 3, né? Também comprei, também é muito bom, muito bom mesmo principalmente pra gente que tá com mais de 40 anos, né, gente? A gente precisa tomar isso aqui, precisa, gente! E tô tomando também, gente, essa vitamina também aqui, que eu já mostrei pra vocês também, né? Tô tomando também uma cápsula por dia também, dessa vitamina e o Bruno Enzo e o Bruno Alves estão tomando o Bruno Aive também tá tomando a vitaminazinha dela, casa se você puder tomar alguma coisa, uma vitamina, você tome, tá? Porque com certeza o nosso corpo precisa, né? Hoje eu tive que tomar uma vacina, ainda, a vacina contida ainda do meu pós-parto, né? Tomei a vacina hoje, tá até um pouquinho inchado o meu braço aqui e agora só com 6 meses, né? Que hoje minha Ivi tá fazendo 5 meses razão da minha vida também ela e o Bruno Enzo, muito inteligente, muito sabida hoje eu levei ela na pediatra, tá? depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela direitinho pra vocês ela tá muito linda muito saudável gente, a saúde de ferro essa moleca tem graças a Deus, gente graças a Deus tamanho tá certinho peso tá linda tá tudo perfeitinho graças a Deus só tenho que agradecer meus filhos com saúde eu também e meu marido minha família no Ceará também beijão pra todos eles então, gente, se cuide, se você puder se cuidar se cuide, tá? pelo amor de Deus não vai deixar de se cuidar e tenha misericórdia do próximo, do seu lado porque aqui em Manaus tá uma calamidade mas as pessoas não têm gente que não respeita tem gente que não respeita que parece que não tem família que não liga pra vida então dê valor, gente porque hoje eu fui fazer o exame com o Bruno a farmácia, gente, era exame particular agora pensa na lotação a maioria das pessoas saírem tudo com positivo de Covid, entendeu? então, pelo amor de Deus tenham cuidado, gente eu faço a minha parte assim como eu faço a parte pra estar ajudando o próximo também protegendo a vida dele você faça também sua parte, tá? com a sua família, tá bom? que nós vamos vencer essa doença em nome de Jesus então se inscreve no canal vai lá no meu Instagram que eu posto tudo direitinho pra vocês tá bom, meus amores? beijão minha princesa tá dormindo por isso que eu tô falando baixinho é que eu cheguei nesse instante com ela então beijão pra todos vocês tchau Oi, gente bom, aqui em Manaus vai dar uma hora da tarde já eu vou já sair de novo acabei de chegar em casa e acabei de fazer, gente um franguinho aqui, ó com salada, tá? e tá bem gostoso aqui eu coloquei, gente um pedacinho de presunto, tá? então presunto de frango também então é isso aqui que eu vou comer eu fiz na assadeirinha, gente assim, ó olha tá bom? sem azeite sem óleo sem nada tá bom? eu coloquei azeite dentro dela um pouquinho então esse vai ser meu almoço de hoje, tá? tô filmando aqui no celular do meu marido, gente porque no celular te carregou beijão pra vocês se inscreve no canal curta e compartilhe, tá? beijão fui aí E aí